Rolândia, domingo, 13 horas, 1 hora da tarde. O tempo está nublado, sujeito a chuvas no período. A loja da China, as duas lojas da China não fecham de domingo a domingo. Cumprimentou ou não? Eu li para ele. Ele cumprimentou? Parece que sim. Olha o homem famoso de Rolândia.